Pessoal, seguinte, não esqueçam, né, que ainda tá na pré-venda o meu livro, já tem livrarias, mas eu não vou passar a lista ainda, porque eu ainda tenho livro comigo, então quem quiser é só colocar aqui nos comentários, que daí a gente conversa, né, vocês passam seus e-mails e a gente conversa pra mim poder mandar. Eu vou cantar hoje a música Every Heart do Inuyasha, né, vou tentar, tá, pelo amor de Deus, se vocês derem dislike vai me ajudar da mesma forma, mas em todo caso, bom, é isso aí, espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir e comentar e se inscrever no canal pra ajudar a nós, compartilha com todo mundo, veja, vamos lá. Pessoal, seguinte, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Pessoal, seguinte, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Pessoal, seguinte, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Pessoal, seguinte, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Pessoal, seguinte, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal.